O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir cremosa Quando a boca sente a falta Do teu beijo E o corpo incendeia É a saudade, vamos lá É a saudade Ah, meu Deus do céu Vocês vão me matar do coração Eu tento te expulsar da minha vida Te amo, irmão Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não Eu tento te expulsar Eu tento te expulsar da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Mais uma pra gente cantar Mais uma, hein Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Fabinho Nossas fotos sobre a cama Obrigado por tudo, tá? No lençol sinto o teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Toda magia! Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo um coro louca pra ficar Aqui Na sua É o nosso mundo e eu Eu preciso saber quem sou a celebridade E a luz e a luz pra fazer amor Aqui Na sua E outra vez eu choro E outra vez eu choro Quando eu chegar Feito uma criança Me pedindo um coro louca pra ficar Aqui Na sua É o nosso mundo e eu Eu preciso saber quem sou a celebridade E a luz e a luz pra fazer amor Aqui Na sua E outra vez eu choro Essa você só vai ouvir aqui ó Quantas vezes Nangue Tantas vezes Nangue Eu te desenhei Num papel de pão Tempestade clara Sol do meu Saara Eu te procurei Sem você notar Sem você notar Quantas vezes Nangue Tantas vezes Nangue Eu te bronzeei Sem você notar Numa tarde clara Hoje madrugada Hoje madrugada Vejo amanhecer Sem você chegar Ah, 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 ah Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda Linda e feliz Ah, 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 ah Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor Já se acabou Dropa Nani 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 Apenas mais uma Nani Nani Canta comigo Samba da feira É pagodão, cumpadi Pagodão, macumba